E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como remover os Reels do Facebook. Então pessoal, muita gente tá incomodado com os Reels do Facebook, toda hora vem aqueles caça vídeos, né, que você fica com vontade de clicar e sem querer você clica quando você vê se já viu 10 e você perdeu a sua tarde toda produtiva, né? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a técnica que eu descobri que tá funcionando agora em junho de 2024, né, até agora, pelo menos tá funcionando, para remover os Reels do Facebook no navegador. Então pessoal, primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é ir no Google aqui e você vai digitar extensão Google Chrome, ok? Você vai digitar extensão Google Chrome, aí você vai clicar aqui em extensão Google Chrome, ok? Em extensão Google Chrome você vai procurar por um aplicativo chamado eSuite, aqui ó, eSuite, E-S-U-I-T, aqui. Então você vai digitar eSuite, aqui, adblocker. Agora é muito importante você procurar eSuite, o nome correto é eSuite adblocker for facebook.tm, né? Então eSuite adblocker for facebook.tm. Então tá aqui o eSuite, você vai instalar e pessoal, eu já instalei aqui, né, no meu Facebook e olha só, pessoal, removeu, você pode definir se você quer, quais postos que você quer, se você quer remover postos sugeridos, reels, né? Então, ó, é tudo removido aqui, ó, removido. Então, praticamente, pessoal, ele remove totalmente e ele funciona mesmo. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você for útil pra você, se você quiser fazer um Pix, tem no começo do vídeo, tem o meu Pix, né? E também eu vou deixar nos comentários desse vídeo, é só você descer o primeiro comentário fixado, vai ter uma lista de produtos lá da Shopee, caso você queira ajudar o canal, ok? Muito obrigado, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Até mais, tchau.